O neto de quatro anos de Zack e Selena Bradley Hamilton passeou pela mesa de café até avistar o telemóvel da avó. Com ela absorta numa conversa com a mãe, ele viu a sua oportunidade. Agarrou no telefone e começou a bater-lhe com um único dedo, exclamando, Telefone estúpido! Telefone estúpido! A sua imitação brincalhona das dificuldades da avó com a tecnologia provocava sempre o riso dos espectadores, incluindo a própria Selena. Ela acreditava que os dispositivos podiam, de alguma forma, detetar a sua apreensão e explorá-la. Mal sabia ela que os seus problemas com a tecnologia dos telemóveis viriam a revelar-se a sua ruína. A história de Zack e Selena começou na Universidade Estadual de Ohio, conhecida como Ohio State. O seu primeiro encontro teve lugar no Estudem Grilé, um centro de alimentação e de círculos sociais. Dentro deste espaço não oficialmente segmentado, as panelinhas eram distintas. Zack, o estudante de engenharia, reclamava o seu lugar na sessão dos nerds, enquanto Selena frequentava a zona dos artísticos e dos tontos, assim chamada por todos os outros. Num determinado dia, Zack viu-se sentado na fronteira entre os territórios nerd e artístico. Foi aí, ao olhar para cima, que viu Selena pela primeira vez. Ele ficou cativado. Selena, uma artista cujo traje combinava com a época, usava um boné que cobria a maior parte dos seus cabelos loiros. A camisa xadrezada atada à cintura expunha um pouco da barriga e, apesar do seu busto modesto, os seus movimentos por baixo do tecido eram desenfreados. Naturalmente, usava calças de ganga azuis. Entre o sexo e o sensual há uma distinção tênue. Apesar de ser difícil de articular, Zack considerou-a imediatamente sensual. Nenhuma característica se destacava, desde o seu rosto até o seu traseiro, mas ele estava completamente apaixonado, se é que se pode estar o apaixonado ou por um machado de vara. O devaneio de Zack foi interrompido pela chamada afiada de Selena, ei, idiota, qual é a tua? Normalmente, ela não se envolveria com um cromo, mas um cromo alto e bem constituído, com uma cara de rapaz atraente, era uma exceção. A honestidade sem rodeios era o forte de Zack, nem sempre uma característica benéfica nas relações com o sexo oposto. Estou a olhar para a rapariga mais deslumbrante que alguma vez vi, confessou. Selena abaixou o olhar e fingiu incredulidade, retraindo o maxilar. Era uma deixa não verbal de eu não acredito neste gajo. Rapidamente, ela retorquiu, Vá achas que uma frase dessas te vai fazer chegar perto das minhas ucuecas? Selena gostava de confrontos, especialmente com os poucos nerds que encontrava. A perspicácia de Zack entrou em ação sem esforço. Esperava que não fosse assim tão simples, mas se a oferta está na mesa, seria parvo em recusar. A reação de Selena foi uma mistura de sentimento de desprezo e intriga. Desculpa, mas somos de mundos diferentes. Não ia resultar entre nós. Mais uma vez, Zack tinha uma réplica pronta sem demora. Bem, o ar aqui na Terra está um pouco poluído. Como é o ar no vosso planeta? Selena exclamou, não, sua sem noção. Estou a falar da diferença entre os artistas e os nerds. Não me parece que seja uma boa combinação. Devias encontrar uma rapariga nerd, trocar protecções de bolso atrás do edifício das ciências. Ela riu-se da sua própria piada. Fingindo um ar abatido, Zack respondeu, e nunca cheguei tão longe com uma rapariga. Além disso, receio que o meu lápis seja demasiado grande para o protetor de bolso dela. As gargalhadas sucederam-se. Sem se deixar intimidar, Zack persistiu, e como é que pode saber se somos um bom par sem tentar? Apesar de pesar a perspectiva de perder tempo numa relação aparentemente fútil, Selena não conseguiu resistir totalmente à curiosidade sobre este nerd, especialmente tendo em conta a sua aparência e forma física. Está bem, vou lançar-te um desafio. Tenha um recital amanhã às 15 horas no pequeno auditório das Belas Artes. Aparece, toma notas, e dependendo da tua crítica, pensaremos num encontro. Cantas ou tocas algum instrumento? Já agora, chamo-me Selena. Um dia, vou ser a melhor violoncelista do mundo. Chamo-me Zack, sou engenheiro. Vou fazer de ti o melhor marido do mundo, um dia. Ela sorriu, surpreendida pela confiança dele. Isso é o que vamos ver. Até amanhã. No dia seguinte, Zack sentou-se no auditório, tranquilo e seguro de como as coisas se iriam desenrolar. Embora não soubesse nada sobre tocar violoncelo, sabia como se preparar. Durante toda a atuação, olhou intermitentemente para o telemóvel. Quando o recital terminou, ele esperou que Selena saísse. Ela apareceu, parecendo surpreendida por ver Zack. De volta para mais, não é? Olha, sinceramente não esperava que aparecesses, por isso se preferes esquecer tudo isto e... Fizeste uma promessa, e eu estou aqui para te manter fiel a ela. Que tal irmos beber um café ao Coffee Grown End Rounds, ou seja, donuts? Ótimo, vamos lá acabar com isto. Depois de tomarem as suas bebidas e petiscos, Zack perguntou se podia fazer a sua crítica. Selena concordou. Zack começou a fazer uma crítica semelhante à de um crítico de jornal experiente, usando o jargão técnico musical e comparando o seu estilo com o de vários violoncelistas de renome. Selena ficou estupefacta. Não fazia ideia de que sabias tanto sobre violoncelo e música clássica. Zack sorriu. Ainda não sabes, porque eu fiz batota. O que é que queres dizer com fez batota? A minha irmã mais velha, Denise, era licenciada em música, piano. Telefonei-lhe, ela ouviu-me ao telefone, mandou-me uma mensagem com a sua crítica e eu usei isso para te impressionar. Não faço ideia do que metade daquilo significava. Mas sei que gostei de te ouvir tocar e espero que aprecie o esforço que fiz para te impressionar. Agora, quais são as minhas hipóteses de conseguir aquele encontro? A expressão de Selena manteve-se severa antes de falar, mas pessoas dizem que há uma linha tênue entre o amor e o ódio e, até agora, não tinha a certeza do que isso significava. Não consigo decidir se o que fizeste merece o meu amor ou o meu desdém. Mas intrigaste-me o suficiente para eu querer saber mais. Por isso, sim, podes ter um encontro. Saíram e saíram durante vários meses, alternando entre locais de arte e as preferências de Zack. No quinto encontro, acabaram na cama. As suas diferenças de personalidade estendiam-se ao quarto. Selena era aventureira e apreciava a intensidade física, enquanto Zack era fiável e demonstrava uma resistência notável. Depois da meia hora inicial de paixão e de vários clímaxes para Selena, ela precisava de respirar. Desvencilhando-se de Zack, exclamou, será que essa coisa nunca se vai abaixo? Será que todos os engenheiros têm este poder de permanência? Zack respondeu como se já tivesse encontrado a pergunta antes, enquanto é preciso que algo se mantenha de pé, é um engenheiro que trata da ereção. E quanto ao tempo que este engenheiro dura, vais ter de descobrir, não é? Selena descobriu que o facto de ter tido vários êxtases com a única ejaculação dele se tornou a norma na sua intimidade. Quando Zack convidou Selena para sair enquanto ela tinha outro encontro marcado, ela notou uma bandeira vermelha. No fundo, ela queria cancelar os seus planos e ir com Zack. Apercebeu-se de que as coisas estavam a ficar muito sérias. Era altura de pôr fim a um sonho impossível. Pediu a Zack para se encontrar com ela para um café. Sem hesitar, disse Zack, eu gosto muito, muito de ti. Zack interrompeu, mas para uma rapariga tão fantástica, acho que tens um grande ou mais com a caminho. Bolas. Estou a tentar ter uma conversa séria, murmurou ela, com Zack a pedir desculpa. Só não vejo um futuro para nós. Tu vais acabar o curso na primavera e eu ainda tenho mais um ano. Estou a tentar conseguir um lugar numa grande sinfonia e provavelmente vou mudar-me para onde quer que isso me leve. Um marido, quanto mais uma família, não faz parte dos meus planos tão cedo. No entanto, Algures no seu íntimo, ela esperava que ele a pudesse dissuadir de desistir. Ok, deixa-me pintar um quadro. Eu vou me formar e tenho uma ótima oferta de emprego na cidade. Posso sustentar-te no teu último ano. Mencionaste a necessidade de um empréstimo para o último ano. Os teus pais pouparam para a tua universidade, mas não foi suficiente. Só havia o suficiente para três anos. Eu apoio-te nesse último ano. Com o meu diploma, posso encontrar um bom trabalho em qualquer grande cidade, e irei para onde tu fores. Tu já és a minha vida, quero-te como minha mulher. Ei, isso rima, riu-se ele, com um sorriso de satisfação a cruzar-lhe o rosto. Selena cedeu, ganhaste, seu grande moleirão. Vou tentar ser uma boa esposa, embora as nossas diferenças possam tornar as coisas difíceis. Zack adoptou uma expressão séria, promete-me só isto, e se alguma vez sentires que eu não devo ser o homem principal da tua vida, diz-me antes de qualquer outra coisa. Ia doer se quisesses outra pessoa, mas eu consigo lidar com isso se fores sincero comigo. Não me imagino a ser a mulher demais ninguém a não ser a tua. Mas se isso te mantém alerta, vai em frente e pergunta-te se estou a tramar alguma coisa. O casamento deles durou quase 25 anos, não sem os seus desafios. Começou com o facto de Selena ter engravidado apesar de usar contraceptivos. Ela podia ser difícil quando não estava grávida, mas a maternidade iminente amplificou o seu temperamento. Zack intensificou o seu apoio e tolerância, suportando um nível considerável de dificuldades no processo. O parto foi um desafio. Selena teve uma toxemia e a bebê Sofia foi submetida a uma cesariana, uma situação que colocava em risco a vida da mãe e da criança. Embora Selena e Sofia tenham recuperado após algumas semanas, o médico desaconselhou mais gravidezes. Dado o historial médico de Selena em matéria de contracessão, optaram por fazer uma laqueação de trompas por precaução. Após o nascimento de Sofia, o temperamento habitual de Selena regressou. Apesar de ter de enfrentar uma audição aos oito meses de gravidez, um feito pouco convencional, tendo em conta a forma como se segura um violoncelo, impressionou a sinfônica de Cleveland e foi-lhe oferecido um emprego. Fiel à sua palavra, Zack arranjou emprego em Cleveland, mantendo um salário próximo do que ganhava anteriormente. Com o rendimento de Selena, a sua situação financeira melhorou. Selena voltou a usar o seu nome de solteira, Bradley, uma escolha que explicou a Zack como sendo comum entre as artistas femininas para mostrar o seu talento individual. Sofia rapidamente demonstrou uma forte afinidade com o pai. Apesar das tentativas de Selena de cultivar um interesse pela música, três anos de aulas forçadas de piano acabaram em fracasso. A partir daí, Selena passou grande parte do papel de mãe para Zack. Sofia, no entanto, era excelente em matemática. Ela apreciava o certo e o errado definitivos da matemática, um forte contraste com as nuances da vida. A sua aspiração inicial era tornar-se contabilista, um objetivo que perseguiu e alcançou sem obstáculos. A última tentativa de Selena de incutir uma inclinação artística na família baseou-se na promessa de Sofia de introduzir a música ao seu futuro filho numa idade precoce. Ao longo dos seus quase 30 anos de casamento, a família mudou-se três vezes, sempre devido ao facto de Selena ter conseguido o que considerava posições superiores em sinfonias conceituadas. Quase uma década antes, os pais de Selena faleceram tragicamente num acidente de viação, deixando-a com uma soma substancial do seguro de vida, tanto do seu emprego como das apólices pessoais. Zack antecipou a discussão sobre o melhor uso do dinheiro, mas absteve-se de abordar o assunto logo após o funeral. Zack ficou surpreendido quando, uma noite, durante o jantar, Selena anunciou, tenho algo excitante para partilhar. O que é, querida? Comprei um violoncelo Genaro Galeano. Ela assumiu que ele sabia o significado. Zack não quis acalmar a sua evidente excitação. Isso é maravilhoso, querida. Conta-me mais. Bem, sabes o dinheiro do seguro de vida? Estava a pensar como usá-lo quando a minha amiga Wanda mencionou um leilão de um violoncelo de Genaro Galeano que estava a decorrer nesse mesmo dia. Fiquei estupefacta. A Wanda levou-me diretamente à casa de leilões e eu apaixonei-me imediatamente. O valor estimado era de 350 mil dólares, um pouco acima da minha herança. Mas, para encurtar a história, eu comprei-o. Zack esforçou-se por esconder o seu apoio cada vez menor. Comprou. Quanto é que pagaste? Selena estremeceu enquanto falava num tom abafado, 362 mil dólares. Mas era um roubo a qualquer preço. Tens noção de como um violoncelo Genaro Galeano genuíno é cobiçado entre os violoncelistas? O descontentamento de Zack finalmente veio à tona. 362 dólares. Tu herdaste apenas 315 mil dólares. De onde é que veio o resto do dinheiro? Selena admitiu, com uma dor de cabeça, que as nossas poupanças. Zack recuperou a compostura. Então, estás a dizer que gastaste 315 mil dólares do teu próprio dinheiro sem discutir a melhor forma de utilizar. E os 47 mil dólares adicionais foram das nossas poupanças conjuntas. Tirar esse dinheiro sem falar comigo não é aceitável. Como foste capaz? Selena ficou na defensiva. Assim que vender a casa dos meus pais, reembolsar-te-ei. Parece que toda a tua conversa sobre apoiar a minha carreira era apenas isso. Conversa. Este violoncelo será a chave do meu sonho de me tornar a primeira violoncelista da Filarmônica de Nova York. O dinheiro do seguro era meu, e metade das nossas poupanças também é minha. Por isso ultrapassa isso. Zack foi-se embora. Temia dizer algo lamentável. Selena pegou na vodka. Por volta das 23 horas dessa noite, Zack regressou. Selena, de mau humor, desafiou Zack a gritar com ela. Ele aliviou a tensão. Desculpa. Eu apoio o teu sonho. Gostava que tivesses falado em usar o dinheiro da herança, mas isso era teu. No entanto, mexer nas nossas poupanças devia ter sido uma decisão mútua, mesmo com um plano de reembolso. Eu provavelmente teria concordado, sabendo o quanto o violoncelo significa para ti. Peço desculpa, mas da próxima vez, por favor, fala comigo primeiro. Está bem? Selena estava ansiosa por uma discussão, embora não soubesse por quê. Está bem, disse ela. Internamente, brotou uma semente de ressentimento do facto de Zack ter tido inveja do seu sucesso e popularidade durante todos estes anos. E isso transformou-se em ressentimento. Os anos seguintes marcaram um pico para Selena. Quando tocou o violoncelo galeano pela primeira vez, sentiu-se tão sensual como se estivesse a fazer amor pela primeira vez. Pouco depois, enviou uma cassete de audição para a Filarmônica de Nova York, conseguindo uma audição presencial. Algumas semanas depois, durante o jantar, Selena perguntou casualmente V. Zack, o teu currículo está atualizado? Por que essa pergunta repentina? O que é que se passa? Com um brilho nos olhos, ela exclamou, Vestas a olhar para o novo violoncelista de segunda cadeira da Filarmônica de Nova York. Zack saltou do seu lugar, levantando rapidamente a sua mulher e rodando-a, beijou-a fervorosamente, declarando, V. Conseguiste, Selena. Atingiste o teu objetivo. Estou incrivelmente orgulhoso de ti. Não tão depressa, por enquanto, sou apenas a segunda cadeira. O meu objetivo é ser a primeira cadeira. E vais lá chegar, tenho a certeza. Selena não resistiu a uma brincadeira com Zack. Eu disse-te que o violoncelo valia a pena. Zack ignorou o comentário. Este era o seu momento para celebrar. Ele acreditava que era sua confiança recém-descoberta, e não apenas o violoncelo em si, que fazia a diferença. Ambos estavam corretos. Sem hesitar, Zack sabia o que fazer. Actualizou o seu currículo e começou a procurar um apartamento em Nova York. Apesar de ter encontrado um emprego que pagava mais e do aumento da renda de Selena, o custo de vida mais alto na cidade equilibrou a situação financeira deles para quase o que era antes. E isso era decente. Nos anos seguintes, Zack conseguiu um emprego para a filha deles, Sofia, como contabilista na sua empresa de engenharia. Uma vez que ele não a supervisionava, não levantou quaisquer preocupações de nepotismo. O marido de Sofia, um bombeiro, também encontrou emprego rapidamente. Tal como os pais, o rendimento de Sofia aumentou, mas a sua situação financeira manteve-se relativamente estável. A maior vantagem era o centro de dia no local de trabalho, especialmente importante porque Sofia ficou grávida pouco depois da mudança. Durante este período, Selena acabou por acender a posição de violoncelo de primeira cadeira. Rapidamente ganhou um solo de destaque numa atuação. Zack ficou comovido até as lágrimas com o seu desempenho extraordinário, uma mistura de orgulho e o brilho absoluto da sua forma de tocar. A sua carreira em ascensão marcou o declínio do seu casamento. Durante uma celebração pelo feito de Selena, Zack reparou que ela passava a maior parte do tempo com os colegas da sinfonia, demorando-se mesmo depois de Zack ter saído. Ela nem sequer pensou em ir para casa com Zack quando ele disse que se ia embora. A noite era dela. Os bons momentos de Selena persistiram quando ela e três outros membros da sessão de cordas formaram um quarteto. Tocavam frequentemente em casamentos e eventos especiais, dando aos músicos um rendimento extra e a filarmônica mais visibilidade para campanhas de angariação de fundos. Mas, para Selena, isso significava muito mais. O quarteto ganhou popularidade, acabando por lançar um álbum, um sucesso nos círculos da música clássica, se não ao nível dos Rolling Stones. O sucesso do quarteto levou Selena a viajar mais e a praticar mais, tempo que lhe foi retirado para a família. Se estas mudanças incomodavam Selena, ela nunca o demonstrou. Zack observou que isso quase apagava a sua vida íntima. Quando tentava falar com Selena sobre o assunto, ela respondia com desdém e não ias perceber. Ao longo destes desafios, Zack nunca imaginou que Selena fosse infiel, até que um incidente envolvendo o telemóvel dela, um incidente que abalou o seu mundo. Preparando-se para sair uma noite, Zack recebeu uma mensagem de texto no seu telemóvel, visível no protetor de ecrã. Isso abalou o seu mundo. A mensagem, enviada por engano pela sua mulher, dizia e traz mais lubrificante da próxima vez. De forma incaracterística, Zack atirou o telemóvel contra a parede, vendo-o cair no chão enquanto se afundava na cama, consumido pela miséria. Selena entrou no quarto, quase a gritar, voa onde está o teu telemóvel. Zack fez um gesto na direção do chão. Selena pegou nele e pediu-lhe o código de acesso, que ele forneceu. Quando a introduziu, a mensagem não foi lida. Com um suspiro de alívio, apagou-a, apercebendo-se de que tinha algumas explicações a dar. Estava a enviar uma mensagem pessoal a Marge, algo que ela me fez prometer não partilhar com ninguém. Enviei-a para ti por engano. Não a viste, pois não. Pela primeira vez no casamento, Zack mentiu à mulher. Não, eu ouvi o zumbido, mas estava a meio da preparação. Está bem, despacha-te. Não nos queremos atrasar. Apesar de não ter qualquer desejo de sair ou de se envolver, Zack vestiu-se a rigor. Passou a noite inteira no seu próprio mundo, ignorando Selena e a atenção que ela recebia. Selena permaneceu alheia ao turno de Zack. Ele sentia-se como um mero acessório para ela. Tentando convencer-se de que poderia estar enganado quanto ao significado da mensagem, Zack sentiu que precisava de ter certezas antes de agir. As páginas amarelas ofereciam inúmeros investigadores privados. Optando por um especializado em investigações discretas e vigilância, fez a chamada. Concluíram que as horas mais prováveis para os seus encontros eram durante as horas da filarmônica e os ensaios do quarteto de cordas. O relatório estaria pronto dentro de duas semanas. Depois de uma espera agonizante, Zack conheceu finalmente o investigador principal. O detetive revelou que o quarteto praticava normalmente durante uma hora, mas às quintas-feiras prolongava-se até às duas. O investigador mencionou o comportamento peculiar de Selena após uma sessão, brincando sobre andar de forma estranha. Outro músico deu-lhe uma bofetada de brincadeira no traseiro. Para Zack, isso indicava que algo mais íntimo tinha acontecido. Para obter provas, o investigador explicou que um microfone na sala não funcionaria devido à sua insonorização. Precisavam de um dispositivo de gravação capaz de captar duas horas de áudio dentro do quarto. A abordagem mais viável era colocá-lo na caixa do violoncelo de Selena. Zack instruiu o investigador para adquirir o dispositivo mais pequeno possível, assegurando a sua colocação dentro do estojo. O estojo que albergava o violoncelo de 250 anos manteve-se original, embora o seu revestimento interior tenha sido substituído várias vezes. Selena mencionou uma vez a Zack que a mala, apesar do seu exterior esfarrapado, tinha um valor de cerca de 50 mil dólares. Ela avisou-o para manusear com cuidado. Uma noite, Zack perguntou-lhe casualmente como restaurar o aspecto exterior da mala sem a desvalorizar. Pedindo autorização para examinar a mala com delicadeza, Selena concordou com relutância, reconhecendo a falta de conhecimentos de Zack. Ele aproveitou a oportunidade para encontrar um local para o gravador, fazendo uma inserção discreta e escondendo-o. Com cortes cuidadosos e um toque de supercola, ele conseguiu fazer a tarefa, deixando uma distorção mínima perceptível. Selena examinou o seu trabalho, certificando-se de que não havia danos. Ele garantiu-lhe que iria consultar um profissional de restauro qualificado. A sessão gravada na quinta-feira foi reveladora. Depois de uma hora de prática musical, Selena e o quarteto de cordas, Josh Carter no violino, Roy Sturdevan no baixo e Derek Sumner na viola, passaram para atividades íntimas durante a hora seguinte. Josh e Ross eram casados. Derek, homossexual e coabitando com o seu parceiro, envolveu-se sexualmente com Josh ou Royce enquanto o outro estava com Selena. Passado algum tempo, trocavam de parceiros. Zack sentiu-se mal, mas tinha as suas provas. O que viria a seguir? Zack marcou uma noite tranquila em casa com Selena. Sentados à pequena mesa de jantar, cada um com um copo de vinho, Selena disse, Vá ainda bem que me cobrigaste bater este momento de sossego contigo. É uma pausa agradável de todo o caos. Selena observou a falta de apreço de Zack pelo seu comentário. Ele foi direto ao assunto. Antes de nos casarmos, disse-te que, se alguma vez deixasses de me querer, me devias dizer. Disse que me iria devastar descobrir que estavas com outra pessoa sem me informar. Bem, eu estou destroçada. Incomodada, Selena respondeu, Vó, vá lá. Quem é que se lembra de promessas feitas há muito tempo? E? Eu fiz. Eu mantive as minhas. Mudei-me sempre que precisaste de progredir na tua carreira. Eu gostava desses empregos. E? Por favor, Zack. Seu um adulto. Não estás ferido. Onde está a ferida? Onde está a hemorragia? Isto é sobre o teu orgulho, o teu ego. E o meu amor. E a minha confiança. Sabes o pouco tempo que passamos juntos? Sabes que já não dizes o amo-te? Sabes que já passou tanto tempo desde que tivemos intimidade? Zack esforçou-se por manter a compostura. Selena adoptou uma abordagem diferente. Vê estás ressentido com o meu sucesso. Não conseguiste lidar com o facto de não te chamarem Sr. Bradley porque eu não fiquei com o teu apelido. A minha vida mudou. Melhorou. Tenho desejos e necessidades diferentes que a tua mente de engenheiro não consegue compreender. Agora movo-me em círculos diferentes. No mundo artístico, ter um caso é mais comum do que ser fiel. As mulheres do Josh e do Rose aceitam-no. A parceira do Derek não se importa, desde que ele esteja em casa com ele. A nossa intimidade física melhorou a nossa música. Zack esforçou-se por conter a sua raiva. Então, enquanto eu estou preso com os arrastadores de dedos, tu ascendeste a este nível social ou superior o ponto. Selena persistiu, vó. Vá lá, inteligente. Deixa-me explicar-te melhor. Tu vês-me como uma posse que não queres partilhar. Bem, que se lixe isso. Sou um recurso, um recurso talentoso, destinado a ser partilhado. Por isso, partilhei-me com um par de outros artistas de sucesso. Grande coisa. Sentindo um ponto crítico nas palavras dela, Zack sondou, Vintão, é um crime contra a humanidade se um recurso artístico não for partilhado, certo? Não tem valor se for acumulado por uma pessoa, negando aos outros. É isso que estás a dizer? Selena, insegura quanto ao ponto de vista de Zack, respondeu, sim, essencialmente. O comportamento de Zack mudou completamente. Obrigada por esclareceres. Estou convencido. É tarde, vou me deitar. Boa noite. Enquanto Selena terminava o seu vinho, Zack saiu do quarto de calções, levando a sua almofada preferida. Onde é que vais? Para o quarto de hóspedes. Pensei em participar na partilha do teu recurso artístico esta noite, mas percebi que terias de descer ao meu nível. Não posso fazer isso contigo. Ele foi-se embora. Tudo bem, amou o quanto quiseres, retorquiu Selena. Zack voltou ao quarto, desta vez completamente vestido. Deixou o apartamento com uma mala e não voltou nessa noite nem nos dias seguintes. Não queria ficar amuado, queria vingar-se. Era mais difícil do que ele imaginava, lutar com as coisas que ele apreciava nela. Mas as cacetes e a conversa que tiveram na despedida continuavam a vir ao de cima. A vingança tinha de acontecer. Na quinta-feira seguinte, Zack interceptou Selena e o quarteto na porta do palco onde habitualmente apanhavam os táxis para casa. Selena pareceu surpreendida. Zack, o que te traz aqui? Pensei que podia dar uma palavrinha rápida, se não houver problema. Selena concordou, e eles afastaram-se do grupo, para um beco ao lado de um grande contentor de lixo verde. Zack colocou o violoncelo ao lado dela e encarou-a. Começou por informar Selena sobre o neto deles, mostrando-lhe fotografias adoráveis. Mas, ao sentir a impaciência crescente dela, direcionou a conversa para o motivo do encontro. Só queria esclarecer uma coisa e depois não te incomodo mais. Zack, isto não é um incômodo. Por favor, vamos voltar para casa e resolver isto. Isto não é algo que valha tanto sofrimento. Investimos demasiado no nosso casamento para o deixarmos ir assim tão facilmente. Resistindo à vontade de acusar de ter abandonado o casamento, Zack continuou, é difícil para mim, mas não é por isso que estou aqui. Queria confirmar o que disseste sobre os recursos artísticos não serem acumulados por uma só pessoa. É verdade? Já expliquei isso na outra noite. Vamos apenas repetir as coisas? Por que se assim for? Não, eu queria ter a certeza, respondeu Zack. Olhou para a rua em frente e agarrou rapidamente no violoncelo de Selena, atirando-o para a estrada. Uma carrinha em movimento destruiu a mala e o violoncelo, partindo-os em pedaços. Selena ficou paralisada, com a respiração ofegante, enquanto caía de joelhos, solução incontrolavelmente. Não. Não. Zack tentou se explicar. Não percebo por que é que estás chateada. O teu violoncelo era um recurso artístico, e tu estavas a guardá-lo só para ti. Por isso, não valia nada. A Selena zangou-se. Levantou-se, batendo com os punhos furiosamente contra o peito de Zack. Ele não ofereceu resistência. Seu absoluto, viu e desprezível idiota. Eu mato-te. Vou matar-te, porra. Como pude ser tão estúpida para casar contigo? Tens noção do que fizeste? Zack respondeu, um bolas. Quem me dera ter o meu dicionário de palavrões à mão neste momento? E sim, tenho plena consciência do que fiz. Talvez te tenha provocado uma fração da dor que sentia ao ouvir-te atear os teus amigos na cassete. Nas palavras de um certo artista que conheço, me cresce. Onde está a dor? O sangue? Os ossos partidos? Tudo o que vejo é um ego magoado. O teu ego, Selena, é tão grande como os danos que te está a causar. Selena chorava descontroladamente enquanto os amigos, que tinham corrido para ali ao som do violoncelo a ser destruído, olhavam, sem saber como intervir. Entre soluços, Selena desafiou Zack e, bem, tens mais alguma coisa na manga para me magoar? De facto, sim. Zack apontou para dois homens próximos, um deles com vários envelopes selados. Aproximando-se de Selena com os envelopes, o homem anunciou à frente dela enquanto um segundo homem, um repórter ou fotógrafo, documentava a cena. Primeiro as senhoras. Selena Bradley, foi notificada. Este é o seu pedido de divórcio. Estes dois são da senhora Carter e da senhora Sturdevant por alienação de afeto. Senhor Carter, aqui está o seu pedido de divórcio e duas alienações. Senhor Sturdevant, estas são as suas. Por último, senhor Sumner, tem três alienações. O seu parceiro optou por não apresentar queixa. Alguém sabe onde é o escritório da filarmônica? Só me resta um envelope. Derek perguntou, intrigado, por que ir ao escritório da filarmônica? Tem uma notificação de processo do senhor Hamilton, da senhora Carter e da senhora Sturdevant pelo apoio da filarmônica a atividade sexuais nas suas instalações por parte dos seus empregados. Zach revelou que Selena tinha entendido mal a posição das esposas sobre o caso. Na verdade, convencê-las a esperar até este momento tinha sido um desafio. Selena cuspiu, parabéns por nos teres destruído a todos, seu idiota desprezível. Espero que estejas satisfeito. Vou lutar pelo divórcio e processar-te pela perda do meu violoncelo insubstituível. Também sei como repostar. Agora, afasta-te de mim e fica longe. Zach manteve a sua posição. Só mais uma coisa antes de me ir embora. Desapareceu atrás de um contentor do lixo e reapareceu com uma nova caixa de violoncelo. Vais encontrar aqui o teu precioso violoncelo galeano. Pedi a um amigo que trocasse os violoncelos enquanto estávamos a conversar. A caixa original ficou destruída, por isso devulhe mais 50 mil dólares do nosso acordo. Sem demora, Selena abriu um novo estojo. Lá dentro estava o seu galeano. Um tipo diferente de lágrima brotou-lhe nos olhos. Ela lutou com uma onda de emoções, poderosas e complexas. Após alguns momentos de visível angústia, os amigos conduziram-na a um café próximo. Selena sentou-se, agarrada ao seu violoncelo como se fosse um amor a muito perdido, subitamente encontrado. Perdida em pensamentos, balançava suavemente o instrumento para a frente e para trás. Dizem que as pessoas costumam rever as suas vidas num instante antes da calamidade acontecer. Para Selena, esse momento chegou mesmo antes de ver o que pensava ser o seu precioso violoncelo a ser destruído. Ela recuou no tempo, revivendo momentos com Zach, com Sofia. Apercebeu-se de que a sua dor era uma consequência das suas próprias acções. O medo apoderou-se do seu coração, apercebendo-se de que o homem que ela amava poderia ter desaparecido. Desesperada, chamou um táxi, correndo para casa na esperança de apanhar Zach antes que ele partisse para sempre. Apesar de ter subornado o motorista, chegou a um apartamento vazio. Correndo para o quarto, encontrou todos os vestígios de Zach. O fumo permanecia, prova das fotografias, memórias do casamento, a arder na lareira. Ao folhear os álbuns, descobriu que a parte de Zach fora arrancada de todas as fotografias, deixando apenas a sua. A ação judicial contra a filarmônica fracassou devido à ausência de uma política sobre relações entre empregados. Foi rapidamente adoptada uma nova política. A cobertura mediática das atividades escandalosas do quarteto de cordas prejudicou o fluxo de donativos da organização. Consequentemente, os quatro músicos foram despedidos. Parecia que, no mundo da música, o velho ditado o dinheiro fala ou era verdadeiro. A intenção inicial de Selena de contestar o divórcio diminuiu diante de sua profunda tristeza. O seu advogado desaconselhou a procura de mais bens, afirmando que isso só iria enriquecer ainda mais Zach. Ela seguiu o conselho e finalizou o divórcio, desapontada com o facto de Zach se ter recusado a encontrar-se com ela, mesmo para assinatura. Apesar de ter ficado sozinha no apartamento várias vezes desde que Zach se foi embora, só agora é que o vazio se instalou verdadeiramente. A vodka tornou-se a sua companheira, mas uma pobre companheira. Aos poucos, Selena reconheceu as muitas coisas que Zach havia feito pela família e que ela havia tomado como certas. Confrontar as suas acções dos últimos anos atormentava-a, um tormento que ela acreditava merecer. Tentou realizar várias atividades para preencher o seu tempo, mas nenhuma conseguia distrair da perda que sentia. Apesar de estar na movimentada Nova York, a solidão pairava no ar. Selena mantinha-se ocupada, mas o ritmo e as despesas da cidade eram muito pesados. Ao negligenciar as suas finanças, ficou chocada ao descobrir o pouco que restava da indemnização após alguns meses. Estava na altura de enviar os seus currículos. O mundo das orquestras de prestígio, interligado e informado, tinha sabido do escândalo do quarteto. Selena ficou desanimada com a falta de respostas positivas aos seus pedidos de emprego. A sinfônica de Cleveland, seu antigo empregador, fez-lhe a única oferta de emprego que recebeu. Esperar por uma oportunidade melhor parecia inútil. Antes que os seus fundos se esgotassem completamente, aceitou a oferta e mudou-se. Em vez de melhorar, a situação de Selena piorou. O seu salário mal cobria o essencial em Cleveland, longe do estilo de vida que se tinha habituado em Nova York. A solidão em Cleveland era ainda mais profunda do que em Nova York. Os encontros e a intimidade ocasional não lhe davam a mesma satisfação que outrora. Um ponto de viragem surgiu através de uma conversa franca com o diretor da sinfônica. Criticando o seu desempenho em declínio, ele recordou-lhe o seu antigo estatuto e avisou-a para se pôr em forma ou arriscava-se a perder o seu lugar. Perturbada, regressou à casa, contemplando a sua garrafa de vodka. Em vez de beber, ficou a olhar para ela, reconhecendo a necessidade de ajuda. Quase inconscientemente, Selena telefonou à filha, com quem se mantinha em contato, recebendo informações sobre o neto. A conversa levou a Zaki. Curiosa sobre ele, Selena perguntou-lhe como estava a correr. A guarda de Sofia baixou com a excitação, revelando algo que o pai lhe tinha pedido para manter em segredo. O pai está melhor agora. Preocupada, Selena sondou, perguntando-se se ele teria cancro. Não, mãe. Não é cancro. Sofia hesitou, sentindo a urgência de revelar. Depois do divórcio, o pai entrou numa depressão profunda. Ele tentou suicidar-se. Eu chamei os paramédicos a tempo. Ele fez-me prometer que não te diria nada. Mas agora está a melhorar. Anda com um terapeuta que o tem ajudado imenso. Está a tentar voltar ao normal, embora os encontros continuem a ser um desafio para ele. Ele não tem saído com ninguém desde o divórcio. Mas ele está a melhorar? Sinto-me aliviada por ouvir isso. Lamento imenso o que fiz ao nosso casamento. Nunca me apercebi que o estava a magoar até ser tarde demais. Não acredito no quão egoísta fui. Ele não merecia o que aconteceu. Sim, ele está a melhorar. E não foi mal quando a última patente dele foi vendida por alguns milhões. O quê? Ele vendeu uma patente por milhões? Não te lembras do dispositivo de armazenamento de energia de que ele falava frequentemente? Aquele que podia poupar uma quantidade significativa de energia nos electrodomésticos? Acho que não lhe prestei atenção. Bem, ele aperfeiçoou e agora vale mais de 10 milhões de dólares. Comprou-nos uma casa espetacular. Tens de a vir vir. Sofia tentou avaliar o interesse da mãe pelo pai. Podes imaginar a atenção que ele está a receber agora do sexo oposto. Continua a ser muito bonito desde que recuperou algum peso. Ele sempre foi um homem atraente. Sofia sentiu o afeto persistente da mãe por ele. Depois de terminar a chamada, Selena debateu a possibilidade de contactar Zack. Ele provavelmente vai pensar que estou a ligar só por causa do dinheiro. No entanto, ela não tinha pedido desculpas diretamente a ele. Pelo menos, parecia necessário encerrar o assunto. Talvez ele também precisasse. Marcar o número dele foi um desafio físico, devido à apreensão que sentia por ouvir a voz dele novamente. Olá, respondeu ele. Zack, é a Selena. Como e como estás? Ela temia que ele pudesse desligar. Selena, é bom ter notícias tuas. Ainda bem que ligaste. A Sofia pôs-me a par da tua vida. Ouvi dizer que estás de volta a Cleveland. A coisa do o círculo da vida, acho eu. Como estás? Bem, neste momento, estou surpreendido com a tua resposta. Agradavelmente surpreendido. Não parece que ainda me odeies. Selena, nunca te odiei. Sempre te amei e sempre te amarei. Foram as tuas acções que odiei. Esse ódio durou muito tempo, mas até isso já passou. Ainda bem que ligaste, porque nunca tive oportunidade de pedir desculpa pelo truque com o violoncelo e o despedimento da filarmônica. Foi uma reação exagerada da minha parte. Espero que me possas perdoar. Zack, isso não é justo. Eu é que devia estar a pedir perdão. As lágrimas que ela tinha prometido a si própria não derramar enquanto falava com eles corriam-lhe pelo rosto. O sucesso subiu-me a cabeça e perdi de vista o que realmente importava. Não fizeste nada que exija o meu perdão. Selena sentiu uma mistura familiar de emoções que não experimentava há anos, reminiscente das suas conversas com Zack há muito tempo. Mas ainda bem que foi o violoncelo falso que estava debaixo da carrinha e não eu. Provavelmente merecia-o. Os dois riram-se. Depois de meia hora por a conversa em dia, o assunto não dito pesava no ar. Sentindo que a culpa era mais dela, Selena arranjou coragem para falar sobre o assunto. Zack, há alguma hipótese de voltarmos a estar juntos, pelo menos como amigos? Posso estar a arriscar muito ao dizer isto agora, mas sinto a tua falta. O meu ego foi atingido. Houve uma pausa significativa na conversa. Selena pensou que tinha apressado demasiado as coisas. Mas, na idade deles, qualquer período de tempo era um risco. Com sucesso ou não, ela tinha corrido o risco. Zack respondeu finalmente. Lamento que o teu ego tenha ficado ferido. Onde é que lavas a cara de manhã? Selena sorriu e respondeu, vi, no entanto, quero que sejas minha outra vez. Posso voltar? Por favor. Sim. Mas não vamos fazer promessas sobre o tipo de relação que vamos ter para já. Acho que devíamos começar de novo, mas desta vez, se fizermos promessas, vamos cumpri-las. De acordo? De acordo. Obrigada, Zack. Sabes, não acredito que a nossa reconciliação tenha sido tão direta. Por que é que não fizemos isto antes? Sempre fui honesto contigo e não vou parar agora. Se eu tivesse visto um vídeo teu e dos outros na sala de ensaios, talvez nunca mais tivesse falado contigo. A imagem mental teria sido demasiado forte, apesar de eu sempre te ter amado. De alguma forma, o terapeuta ajudou-me a aprender a aliviar a dor quando me lembro do que ouvi na cassete. Para ser sincera, Selena, se tivesses ligado uns meses antes, eu não estaria preparada. Não sei se a Sofia o mencionou, mas eu estava muito, bem, profundamente deprimido depois do divórcio. Precisava de chegar ao fundo do poço antes de me poder reconstruir. Foi preciso um terapeuta muito bom e muitos meses para me ajudar a endireitar a cabeça. Só há cerca de seis meses é que tenho a mente limpa. Ligou na altura certa. Estava a tentar ganhar coragem para te ligar. Zack, no mesmo espírito de honestidade, eu também precisava de chegar ao fundo do poço. O meu ego estava desanimado, e a culpa era toda minha. Devia ter te contactado muito mais cedo. Não acredito que não o tenha feito. Zack não resistiu à abertura, bem, acho que o teu telemóvel não é a única coisa que é estúpida. Ambos se riram até a sua segunda oportunidade de casamento. Tchau. 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 Tchau.